Pois não? Vimar Oliveira? Isso. Vambora. Que? Pra onde? Eu sou do Comitê Olímpico e você foi escolhido pra representar o Brasil no badminton. Que? Toma essa raquete. Peraí, o que que é isso? É de meia badminton? Pois é. Eu nunca ouvi falar disso. É um esporte olímpico, sei lá, só sei que tem raquete. Ah tá, e o que que faz com isso aqui? Ninguém sabe, eu nem sabia que existia essa merda até o COI marcar o jogo pra hoje. Vambora? Hoje? Uhum, às quatro. Mas são duas horas, gente. Já tá pronto? Eu não sei, eu não sei nem o que que leva. Não sei se essa roupa tá boa. Amigo, pega meia, pega tênis, pega short, pega blusa, pega calça, pega sunga, pega touca, pega bola de vôlei, taco de gol, fecha raquete a sua mãe e na hora a gente vê o que funciona melhor. Tá, e lá joga com quem? Com chinês, é óbvio. Tá, peraí. Amor? Oh! Olha só, tô saindo aqui, viu? Pra onde? Vou lá no badminton. Peraí, vou pegar uma caroninha. Bora. Pronto, já fechei a equipe feminina também. É isso mesmo, Evaristo. E olha quem tá aqui do meu lado, Vilmar Oliveira, representante do badminton brasileiro, que hoje ganhou da equipe da Noruega. Ganhei. 2-7 a 0, passar de 21-15, 21-19. Como é que foi essa vitória? Caraca. Pô, tava lá, aí eu olhei e achei que era a hora, né? Mas é o placar, então ganhei. E tá preparado pra disputa de amanhã? Amanhã é o quê? Dead Minton? Não, amanhã é hockey na grama. Ih, rapaz, não... Bom, amanhã a gente se vê lá, Evaristo.